Minha família, meu novo álbum, Pálido Ponto Azul, estreia dia 23 desse mês. E caso você queira escutar ele antes, o pré-save tá na descrição desse vídeo, valeu? E vídeos aqui no Ambiente de Cante, todos os dias, às 5 horas da tarde. Então já se inscreve, ativa o sininho, que estamos chegando a 500 mil. Bora pro vídeo! Bora! Playstation! Então bem, esse vídeo aqui eu já estou dando bastante rima recente que aconteceu e é um vídeo que eu pelo menos gostei muito de fazer. E eu acho que o resultado ficou bem maneiro. Eu me dediquei mais em algumas edições, espero que vocês percebam a diferença e que vocês curtam. Então é isso, se você quiser indicar alguma rima pra aparecer no vídeo, tem um link que vai ajudar demais. Aqui tem as suas redes sociais também, quem quiser seguir, pra se informar sobre as batalhas. Tem muita notícia. Enfim, bora pro vídeo que eu fiz com muito carinho. E é nóis, tamo junto. Esse é o seu maior acorda pra vida. O cara vai ganhar de nós? Não, nunca, nem se eu soltar minha voz. Barreto, você acha que eles pagam de Playboy? Acho que sim, e sua mãe que cuidou seu dodôi. Alô! É, cuido... Ah, cuido já do meu dodôi. Tempo como eu disse, eu vou bater você no crime. Porque hoje, Blackout é um crioulo, sarará. O parreto, eu te bato desde o seu cúcu dadá. Eita, sem trio das batalhas, eu como. Los Centros del Beryl. Eu tenho mil ponte, mil passo e mil cilindrada, porque eu sou de quebrada. Mas só que não importa se você é de quebrada, se você é do condomínio, mano, eu fico na fé. A gente faz freestyle, não importa o que cê tem, mas o melhor que você faz com aquilo que cê tiver. Ooooooooh! Ooooooooh! Eu não tô vivendo o teu medo de criança! O medo da inf... Mais um centavo. Oi, manda beijo. Em quais faixas o J está? E o Tyler? Estou ansiosado. Pô, mano, o Tyler tá na mesma faixa que o J, mano. A mesa está posta. A mesa está posta. Môcia, eu falo pra vocês, eu tinha medo de malhar, se hoje eu tô matando o C! Ooooooooh! Você tá ligado pra cá, você tá ligado pra cá, hoje eu tô matando o C! Mas pro Vitor, a vela, vai ser de sétimo dia! Ele disse que Vitor vai fazer de sétimo dia! E cê pega a visão que agora o seu papo é torto! DJ desliga o grito e pega a vela, a capela! Porque hoje na capela, Vitor vem belar seu corpo! Nele e vela! Eu sou sapatão e eu tenho namorada! Essa aqui é vida mesmo! Essa aqui é levada! Ela é sapatão e ela tem namorada! Bom saber, não dói nada se cê toma o assaparçado! É! Você falou sobre o nível impossível! Eu te mostro essa porra de fata, então calma, acabasse o que avareciro! Eu tinha lembrado dessa métrica, como um skepta, se o beat é de Jesse, meu mano, eu demonstro minha métrica! E a sua foi tão patética, é por isso que não fui eclética! Te pediram uma licença, mas cê não falou que ela era poética! Por isso que eu não aprendo alguma, por isso que eu trouxe a minha! É! Como se fosse um peixe, eu sou o anzol e cê morre na linha! Na primeira, mano, eu te acabei! Na segunda, mano, eu marquei o foo! Na terceira, me chamou de sacalo! Você é a barreira, eu tô pronto pro gol! Ai, ai, ai! Em cima do meu braço! Eu sou o relâmpago, eu passei e fui cá, tchau! Passou e foi tarde, porque eu tava na frente, eu sou a velocidade! Você não entende, essa que é a ótima! Eu sou a candidata, matando com uma perna grande! Eu sou o Cândido Portinari, já! Você não entende o que eu faço, mano! Tá legal, eles gritam, pois achou que a referência era boa, mas era vazia e você vai tomar um pau! Não é Cândido Portinari, se é grande, é a Bapuru e quem tentou chamava-se Tarsila do Amaral! Nossa Senhora! Eu tenho que atacar você, né, parceiro? Eu tô mó decepcionado! O dono da casa tá sendo roubado! O dono da casa tá sendo roubado! Eu nasci pra ver o Bob 13 reclamar de jurado! Só que você vai perder! Agora, de repente, você perdeu roubado! Entendeu o que nós temos? Você me pede pra eu matar e matar! Se fudeu hoje, você tá morto! Pediu pra ele matar, disse que ia matar! Aí o Bob te pediu, você disse que quer tentar! Você quer matar ele? Espero que eu espero! Não mato porque pediram! Eu mato porque eu quero! Entendeu? Espero que eu esqueci! Tá falando da minha história de aposentado? Mas você ainda tá aqui! Cê sabe muito bem que eu curto a cannabis sativa! Se aposentado, eu tô guimando desse jeito! Imagina o que eu fazia na antiga! Presta atenção, meu mano! Cê sabe, cê desaba! Aproveita a sua história agora! Porque se eu voltar, sua carreira acaba! Olha aqui, eu nem tô aqui, mano! Sério! Quem é anticomédia? Quem é anticomédia? Mimitando! O meu filho tá no nacional, cuzão! Você tá onde? Se meu filho tem lente, todas as contas vão paga na minha casa! Eu puxo o gatilho, toda batalha! Ele fala de filho, começa a perder! Gael, Gael, Gael! Só passe um moleque, não sabe nem de conféria! Nossa! Nossa! Deu até a viradinha! Manazinho é o que fiz a nascente! Foi o Cadume que me seguiu! O Cadume que te seguiu! Amitô é a cuzão! Um bando de gado seguiu o Bolsonaro! Nem sempre o seguido é a melhor opção! Nossa! Que morra! O que carado saiu o EP! Ele saiu e nunca mais voltou! Tá entendendo aqui nessa linha! Tá vendo que eu sou campeão! Deus acabou de me dar a folhinha! Mas não tem a vida que cê! Mas não tem a vida que cê! Essa cruzinha aqui é minha! Nossa! Hoje cê vai sair, você vai cair, você vai correr no choro! Eu vivo tão grave de você, escuta, descer da curva! Hoje você vai morrer porque você é um cuzão! Eu começo a te bater, você olha pra mim e fala! Não faz isso comigo não! Eu começo a te bater, 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 eu começo a te bater Como é ser uma mulher Sinceramente meu parceiro Cê tá de vitimismo Quero ver se aguenta meia dose de machismo Eu não sei como que é Eu não sei o que é sofrer Uma dose de machismo Mas eu sou preto Cê não sabe o que é sofrer racismo Júria é guerra e acaba com a paz E agora te garanto meu mano Ganha de mim você não vai jamais Perguntaram o que que aconteceria Se eu não desistisse dos regionais O clã já teria se aposentar E São Paulo já teria dois nacionais Mas você é sequela Porque eu tô te combando No canto da tela Cê não tá sacando o negão manto Tá todo travado o que foi Vocês iludem Foi rima aí foi traque Tudo traque Traque tru Que isso que eu te mando um papo Você tá mais papi-flap Pode hoje ficar no meu sapato Você nem entra no seu castelo Meu mano porque você não é verdadeiro Cê chegou e tocou a campainha Por aí Apareceu um porteiro Ele falou Resolve meu enigma Senão você vai cair Quem é o melhor MC da aldeia? Cê falou a Jota E ele responde Muito bom Algum nerd que tá falando De você é um aparelho Ele acha que o rival O A Jota vai tomar Com o meu rival O espelho É desse jeito Cê não pode acabar comigo Você olhou no espelho E falou Espelho, espelho meu Tem alguém nas batalhas Que rima mais do que eu O espelho Deu uma risada Te chamou de idiota Na hora de pôr reflexo Mas a foto do A Jota Que rima mais do que eu Quer falar até de Quer falar até de Vão seu P3 É meu irmão É meu irmão É meu irmão Não é meu irmão É meu irmão É todo o beat que toca Seu black faz a rima Você já sabe Como é que eu Já mano Agora Tipa tu Tipo se toca Vai que eu Seu mulher louco Que é o cabecinha Faz a caixa Cê falou que eu sou feio Aqui no microfone Mas a batalha é de rima Se for de beleza Eu tiro meu nome Cê tá entendendo? Por isso mesmo prepara Sinceramente Minha rima é tão rara Não Minha rima não é tão clara É a passarela Eu desfilo na cara Do cara que fala Que encara Repara Quando tô rimando Cê fala Não sara Por isso mesmo Sua mente é vazia Com o deserto do Saara Sinceramente Eu acho esquisito Acho que esse cara Que arranca grito Cê é bonito Mas cê joga feio Yoga é feio Mas joga bonito Pode achar que é Mas não é Por isso que É só a que me falta E é por isso Que você vai tomar um pau Ele tá com a camisa Do LSD Mas é a cena Que tem se amarrado No visual Drip do negro Drip da rosa Leva a costa Sabe que você é uma bosta Quando eu venho Trago a proposta Você não encosta Por isso que o flow Ele já gosta É que agora Eu te explico Meu nego Cenas aleatórias Calma aí Eu não sei se eu estou preparado Tu na favela Tu é playboy De manhã Tu comi um pãozinho Com Nutella Renato Não, tá de meio dia E o menorzinho É muito bom Esse aqui É muito bom Cenas aleatórias Vai tomar no olho Ainda que rei Manda pra ele Que eu trabalho A Jó se chama eu Você já ouça! Caralho, mano! Menosinho! Que menorzinho! Ainda que rei, mas eu sou pra ele que eu trabalho! A Jovem chamo eu! Você já ouça! Mas pra mim que vivi na guerra nessa terra, amigo O descanso não é opcional O descanso não é op... Salve, meu mano, Diogo! Como é que tá? Obrigado pelo Prime, meu cria! Opcional, opcional O descanso não é opcional O descanso não é opcional Obicional, eu não sei se ele quis falar em inglês ou português Ou na verdade se ele quis fazer uma homenagem pro Apolo e começar a rimar em japonês Percebi que você tá com sono Pojô e travesseiro Prefiro dormir no papelão 3, 2, 1 3 votos Big Mike 3, foi, foi, foi Big Mike os 3 3 votos Big Mike Big Mike que garota são os itais Rio de Janeiro, eu tô rimando o dia inteiro Que mancada, Drudeva 3 votos Big Mike 3, 8, 3 3, 2, 2, 3 3 votos Big Mike Big Mike que garota são os itais Rio de Janeiro, eu tô rimando o dia inteiro De janeiro a janeiro Eu tô rimando o cabelo Eu não consegui botar no estadual, porque eu tava trampando de 12 por 36. Ficava 12 por 36, trabalhei de telemarketing, pra mim você rima nada. Ô Sagat, por causa de impoente da sua parte, essa batalha está sendo encerrada. Nossa, mandou um beijinho, mandou um beijinho. Nossa, nossa. Não rima nada. Ô Sagat, por causa de impoente da sua parte, essa batalha está sendo encerrada. O coronel, que deu a arma na minha mão, mas eu matei o inimigo só pra vida, meus irmãos. Eu rima seus irmãos, porque a minha arma que tava na sua mão. Ou seja, você perdeu na outra quinta-feira, porra zero meia, esqueceu a bandoleira. Nossa. É que nós é o bicho, com a família é lixo, nós é informação, o fundamento é manopral. Entendido? Ela mandou cinco reais. Já pode começar a colocar os botes na live. Trezentos que é hoje. Não, 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 não. Calma lá, calma lá, bora fama. Vamos chegar com calminha. Vamos chegar com calminha aí nesse chat. Pelo amor de Deus. Eu sou p... Tudo é nem informação, o fundamento é manopral. Tudo é nem como é manopral, o que ele tá me dizendo. Sinceramente, mano, sabe que você complica. Pra mim, o fundamento é minha mãe que me mostrou com atitude, não só fala, tá bonita. Nossa senhora. Muito foda. Muito foda. Eu sou o sirigueijo, olham pra minha filha e pensam que é impossível. Por que que uma baleia ser filha de um siri é algo que pra ti não faz sentido? Mano, se eu sou o Plankton no balde de lixo, muitas ideias hoje eu tenho assistido. E nas minhas eu tenho investido. Por isso que agora eu vou tocar seu coração. Se você acha que o siri ser parte de uma baleia não faz sentido, você não conhece a adoção. Pai, eu tenho que iria, pai, eu tenho que iria. Por isso agora, essa ainda é intenso. Toma de improvisada, fico quando eu danço a unha, percebi esse seu novo com o secreto. Me enra a unha e você ficou maneiro, mas se quer pintar a unha, pelo menos pintar direito. Calma, não curto minha lombra, rimando num mambo, curtindo uma booty. Olha que engraçado, não troupe pra MC, eu falei que uma pedicure. Quer fazer da minha mão? Olha, se prepara, quem gostou e fez, foi minha namorada Sara. Vai ficar mais bonita se gostar da sua cara. Pra mim você é aquele baseado cheio de amônia, só que ele não me dá briga. Você ganha só, eu cheguei enxapado, eu nunca vou depender de algum carabinoide. Inclusive eu tô entrando dentro da sua mentícia, tudo me ilusão, é a onda do opiões. Eu quero uma ponha, eu quero cachaça, cê já percebeu minha situação. Eu não entro na brisa do seu embriódico, eu faço freestyle e deixo um embrião. Eu não entro aqui pra você, o campeão sou eu desde que eu nasci, fomos nós que herdamos terra de Abraão. Você herdou, que pera que hoje todas estão reduzidas ao pó. Inclusive você foi igual Abraão, mas vinte igual Daniel e perdeu tudo igual o sol. Você não entendeu minha revolta? Minhas rimas são gêmeos, porque eu mando duas fortes por volta. Mas não me matou, na moral, meu parceiro, você tá rimando mal. Se a sua rima é um bebê, é um bebê fetal. Que hoje eu vou enforcar com o cordão umbilical. Da porra. Cada folhinha minha é um novo diploma. Eu sei que cada folhinha é um novo diploma. Por isso que quando a gente rima se derrama. Minha mãe falou pra mim, filho termina a escola. Faça o que você odeia pra viver com o que cê ama. Só que minha mãe falou, filho ultramove na escala Richter. Na escala Richter, cê sabe, surpreende. A escala é Richthoff, nossos pais não nos entendem. Cê tá entendendo? E agora eu sou ligeiro. Não sou Suzane von Richthoff não. Por isso agora você se engana. Não entende seus pais ou seus pais não se entendem. Eu sou o verso do Legião Urbana. Aprende comigo agora. Entende meu mano que é Renato Russo. E nós não tomamos coca, o que eu quero é cajuína. Tu quer cajuína, tu quer cajuína. Tu quer cair de boca na cabeça da minha pica. A marinha pega a seda, não aperta. Aí tu fuma comigo, meu mano comigo, cê do dia loga. Depois chega em São Paulo e fala, cala a boca. São Bahia, tu não usa o droga. Não tô entendendo o que que tá acontecendo. Os caras discrimina a minha marola. Critica quem fuma maconha, mas toma remédio. Bebe café, bebe coca-cola. Olha que feita. Pessoal, Lucas. A próxima fraca pra mim é a amostra grave. Tudo bem, minha rima é que nem remédio, filha. Você não entende como que a vida é louca. Ela vai melhorar sua saúde, curando suas doenças. E agradeça a forte deixa, só um pouco desmulgar na porra. A gente tem um minabum. Ô, ô. Em Barreto, tem algo pra falar pra você. Parece uma masturbação por um minuto. Te dou prazer. Ô, ô. Realmente esse cara é uma pornografia. Porque ele me dá prazer. Logo depois me esvazia. Porque... Ô, ô. Realmente é pornografia. Prazer por pixels e uma tela. Ô, ô. E uma tela, babá ovo. E depois de dois minutos vazio, você quer se tocar de novo. Ô, 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 ô. Nossa. Papo... Poetético. Mano, ele é voraz. E eu já vou mostrar que você nunca se segura na cultura. Você tá ligado, mano, que agora eu te amassei. E agora, meu mano, você na tua, que nem de pirona pura. Vai curar essa surra que eu te dei. Realmente. Nossa. Vai sempre falar mesmo a cita. Eles acham que nós era durex. Só que não viu que nós já passou fome. Nós já passou chance, eu lembro no duplex. Quem tá na chuva é fácil molhar. Também tentaram me amordaçar com durex. Mas só que cometer um erro. Como que você cala a boca do t-rex? Ô, ô, ô. Ó, ô. Já que aqui eu assuntei com cá. Se eu com quem eu? Sem entender o que eu. Essa aqui é uma parada. Eu quero que se foda minha vida pra eu virar. Mas eu tenho namorada, pode pá. Meu cu não quer você. Mas certeza que minha mina quer te quebrar. Entendeu? Então vou mandar lá as rimas pra você chapar lá na rave. Você falou que me manda pra chapar na rave. Pode pá que eu tô bacana. Sou um leão na sabana. Vários poesão, mano, também vai pra rave. Acha que é favelado, pois botou o pé na lama. Eu vou mandar lá as rimas. Você falou que você sabe que a pessoa que não tem. O seu Pedro fala, é isso que você fala. Mas você acha engraçado, você precisa lembrar. Que Pedro fala e capção de areia que anda no ferro e eu com a navada. Da cintureira leva seu celular. Eu não coloquei minha mãe no palco do estadual Mas vou colocar minha coroa numa mansão Todo mundo fala que vai dar mansão pra mãe Só não me esperar e chegar a sua vez Você vai dar mansão, ela fica feliz Você vai dar mansão, depois você faz o Pix A minha diferença pra você, gordão Você fala do que vai fazer e eu falo do que vai fazer É porque eu já perdi um nacional E é por isso que a reveria Eu renasço no terceiro nacional igual Jesus No terceiro dia Quer se comparar a Jesus Mas pra mim tá tudo bem Porque eu sou imagem e semelhança também Porque você manda mal Vai morrer, você toma um pau Vai sair sem mão furada Vai sair sem ter um nacional É isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se por algum motivo você não achou uma coisa legal Eu aceito feedback demais Pode ser uma crítica positiva Pode ser uma crítica negativa Que a gente vai ver Vai ver se cabe com o canal E vai melhorar, com certeza É nóis, tamo junto E até o próximo vídeo aí Que logo, logo vai sair Pô, passou muito rápido, mano Não passou? Mano, juro que eu quase me assustei agora Quase que me assustei com esse negócio aqui, ó